Fala meus amigos, Altino Júnior na área e hoje nós vamos gravar um vídeo respondendo as principais dúvidas Tem um papai de paçoca ali velho Eu tô comendo Zé, tá certo, faz parte do cenário Começando de novo Hoje eu vou fazer um vídeo pra cá Ô silêncio, tô trabalhando Vou responder aqui as principais dúvidas dos investidores Por que investir é tão difícil? Investimento tá ligado a poupar, tá ligado a guardar, tá ligado a dinheiro E infelizmente brasileiro tem dificuldade com dinheiro Você guarda dinheiro, você poupa, você investe Tem muitas pessoas com alunos do Altino, já fazem day trade, né, que é uma operação mais rápida Buscando lucros mais rápidos e buscando lucros maiores com pouco dinheiro Mas essa pessoa, mesmo sendo um trader, mesmo fazendo day trade, elas não investem Nós não temos o costume, principalmente aqui no Brasil, de poupar dinheiro Então se você começa com... não vou falar isso não, vai ter uma pergunta especial pra vocês sobre isso Então tá muito ligado à mentalidade Eu trabalhei no banco durante vários anos E aí às vezes eu recebia uma pessoa pra abrir conta Tinha um salário ali de 10 mil reais E essa pessoa não era o investidor, não guardava dinheiro Às vezes eu recebia uma pessoa pra abrir conta estagiário Com salário de 200, 300 reais E essa pessoa também não investia Tá mais ligado à mentalidade Ou a querer ganhar mais do que quanto você ganha hoje, né Principalmente se você busca conhecimento Investimento tá ligado a conhecimento Pronto Se você quer iniciar, começa com conhecimento Estudando Essa é a melhor forma de aprender sobre os investidores Por onde devo começar? Começar com conhecimento Estudando, aprendendo Aqui no canal tem um vídeo pra iniciante Quer sair da poupança? Já tem alguma coisa? A partir de um real, já pode começar a investir E eu tenho um vídeo, eu saio na rua perguntando às pessoas se ela tem um real Hoje eu vou atrás de pessoas pra saber se essas pessoas têm um real Tem um real aí? Fala comigo E aí, Altinho, juro Bom Todo mundo tem um real Mas nem todo mundo é investidor Assiste o vídeo aqui que é bem legal Eu faço uma pesquisa Tem ainda vídeo aqui no canal que você pode investir com 10 reais 30 reais, com 50 reais O quanto dinheiro você tem não é uma barreira pra você começar Mas tem que começar com conhecimento, com estudo E é isso que eu levo pra vocês Esse conhecimento Desde o básicozinho ali Até o muito, muito, muito avançado Eu opero todo dia ao vivo às 8h45 O day trade, que é bem avançado Falando sobre macroeconomia Desenvolvi um sistema pra investidores Você consegue começar pouquinho, devagarzinho E aumentando o conhecimento E aumentando os investimentos e o seu lucro, lógico Próxima Qual o melhor investimento? Depende do seu perfil Eu tenho day trade, que é operação rápida Que é perigoso, é arriscado Tem pessoas que aceitam esse tipo de risco Eu gosto de operação arriscada Tem outras pessoas que Ah, Altina, eu quero mais proteção Quero uma renda fixa Eu quero um CDB Quero um tesouro direto Ah não, Altina, eu preciso do dinheiro com liquidez imediata Se eu precisou do dinheiro, eu preciso sacar agora Tem investimentos pra esse perfil Tenho pouco Tenho 20 reais, 30 reais Investidor Altina, eu quero só receber um aluguel Em um fundo imobiliário Você coloca seu dinheiro ali Todo mês você recebe uns dividendos Então tem vários investimentos E a gente vai analisar o seu perfil Vai entender o seu perfil de risco Com base no seu perfil Tenho um investimento adequado pra você Você não pode fazer É ficar de fora Ganha muito Investimento pra você Ganha pouco Tem também Quer tomar muito risco Tem Quer baixo risco Tem também Não pode ter poupança Porque hoje um dia Não tem poupança Não vale a pena Tenho pouca grana para começar Mesmo assim posso investir? Pode Pode começar com 1 real 10 reais 30 reais 500 reais 1000 reais A ideia aqui Principalmente pra você que é investir todos os meses Constância Consistência E longo prazo Você começa com 10 reais Mas todo mês Ou toda semana No final A quantia que você tem investida Mais os juros dos seus investimentos Vai ter sim valores significativos A ideia aqui é os juros Os juros manda no mundo Quando você entende os juros Você vê que O que vai mudar a sua vida Vai te deixar rico e milionário Só os investimentos É seguro investir por uma corretora? Corretora Ela é igual um banco Mas ela foca em investimentos No investimento, por exemplo No banco Você consegue contratar um crédito Fazer um cartão de crédito Um empréstimo E os investimentos Tá gostando desse vídeo Desse conteúdo Dessas perguntas Se inscreva no canal Deixa seu like Deixa seu comentário aqui A corretora Ela vai focar em investimentos Com a corretora Você vai ter produtos ali Focados em rentabilidade Pagar juros Em receber juros A corretora Ela vai intermediar Quando você quer investir Você não investe direto Passa por uma corretora Uma corretora vai fazer a ligação Entre você E os investimentos Pode ser um título público Pode ser um tesouro direto Pode ser um CDB Você empresta dinheiro pro banco Pode ser comprar uma ação Investimento em bolsa Quem vai fazer a intermediação Quem vai fazer a intermediação Entre você E os seus investimentos É a corretora Existem centenas aqui no Brasil E são confiáveis Sim Investir é muito arriscado Depende muito Do seu perfil de risco Quanto mais conhecimento Mais risco você pode tomar Sem conhecimento Investir é arriscado? Sim Mas com conhecimento certo Não é arriscado Então esse conhecimento Eu vou te passar aqui no meu canal De forma gratuita Mas tem o conhecimento pago Quer aprender mais? Quer entender mais? Quer aprender mais rápido? Quer entender sobre política? Sobre economia? Como que isso impacta nos seus investimentos? Quais são os melhores investimentos? Mercado de ações? Day trade? Aí já é mais arriscado Aí demanda tempo Mas com conhecimento O risco vai acabando É inversamente proporcional O investimento É inversamente proporcional Ao seu conhecimento Quanto mais conhecimento você tem Menos arriscado fica Claro que tem que gerenciar também As emoções Isso é muito importante Eu tenho vídeo aqui no canal Que fala só sobre gerenciamento de emoções Principalmente Se você faz uma operação rápida ali Então é muito importante sim Gerenciar o risco E gerenciar suas emoções Me segue lá no Instagram Eu mostro o meu dia a dia O dia a dia de um investidor Muito conhecimento Para você não perder nadinha Então aqui embaixo Eu deixo todos os links Que você precisa Para você se tornar Um investidor melhor Essas foram algumas perguntas Que eu recebo aqui Sempre nas minhas redes sociais Se você tem alguma dúvida E eu não respondi aqui Deixe aqui embaixo No comentário Que eu respondo E faço um vídeo especial para você Continua o Júnior na área Dê seu like Me siga nas redes sociais E vamos juntos Ganhar dinheiro E ganhar juros Que os juros Mandam no mundo Valeu Fui Tchau 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 Tchau